Olha quem tá ali! Uhul! Estão me vendo? Estão me vendo? Olá! Oi, tia, eu não tô te vendo, não! Eu não? Tá, peraí que minha câmera tá desligada. Agora? Agora é isso. Estão me vendo? Sim! Eu não consigo ver com vocês. Oi, tia, você vem! Cheguei! Oi, tia! Olá, Luiz! Oi, tia! 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 Oi, Tia Patrícia Olá, meu amor Oi, Tia Oi, Tia Muito saudade E aí, estavam ansiosas por essa aula? Sim 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 Oi, Tia, já vou Fugir tudo, de tudo, vocês não digam? Tá bom, minha 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 Meu Deus Eu quero ver o meu Eu quero ver o meu Mas quando eu escolha pra mim É, eu tô Tá tentando Eu tô Porque a gente vai começar hoje Daqui a pouco, hein, Bia Oi, Tia Oi, Tia Alô, não É o João Maria Uhul Ei, Luísa Gente, o tempo todo Vejo Luísa Eu não vou falar, né, Lu? Bom, minha Só atividade, Lu Oi, Tia O último vídeo que você mandou Eu e o meu pai fizer uma casinha Pra botar, montar maquete Os personagens Eu fiz Ou eu e o meu pessoal não É falta montar o telhado Oi, Tia Meu Deus Tia, eu nem vi o vídeo Meu Deus Voltei 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 Tia Tia, não dá pra ouvir Tia, seu áudio está perto Tia, seu áudio está muito baixo Não tô conseguindo ouvir a página Os microfones estão todos ligados Todos Oi, Tia Eu acho que é melhor ficar todo mundo com o microfone desligado Só você com o ligado E o resto falando aqui no chat Sim Como fala no chat? Ali em chat Ali embaixo Porque aí o áudio da Tia Patrícia Fica melhor Tá bom? A aula já vai começar Já começou Tem gente ainda com o microfone ligado Tia Patrícia Qual é a página? 94 Tá bom Tia Patrícia espera Compreendo o livro de português Com a página 94 94 é português É português? É português? Repete a página Tia 94 Ó Se eu quiser fazer Não deixar o microfone ligado Tá desligando, hein? Ok Então aí Microfones desligados Vamos então assim Iniciar Pegou os microfonezinhos Todos desativados? Isso que é melhor pra ouvir O áudio O áudio melhorou? Fazem um joinha Tá ok? Me ouvindo direitinho Isso Bom dia Quinto ano Como vocês estão? Olha, estou morrendo de saudade Estava super ansiosa Por essa aula E ver vocês Até me emocionei Sentir uma emoção Agora que é realmente Que saudade Daquela sala, né? Cheia de gente bonita De gente querendo aprender Mas não impede Que nós aprendamos Não é? Nós estamos em nossos casos Porque nós estamos nos guardando Estamos cuidando Da nossa saúde Por isso que nós estamos Assim, apastadinhos Nesse momento Porque nós temos que tomar Todas as precauções Todos os cuidados Porque o que há de maior valor É a nossa saúde Não é? Porque depois Quando nós retornarmos Olha, quero ver vocês Bem animados Está bem descansados E força total Tá bom? Então nossas aulas Começam hoje, né? Videoaula Aula online As nossas chamadas Nós temos umas regrinhas A seguir Porque nós estamos Querendo fazer O que há de melhor Para vocês Nesse momento Hoje nós vamos chamar Assim de uma aula Inaugural Estamos inaugurando Novo E tudo que é novo É desafio E a gente está aqui Para testar Por isso que a gente está Todos os microfonezinhos Desativados Para o áudio Para o que está melhor Na hora da explicação Da professora Todo mundo atenta Porque é como se nós Estivéssemos Na sala de aula Tá bom? A Tia Patrícia Vai explicar Vai explicar a atividade Para depois vocês Resolverem Todas as aulas Que serão Dadas aqui Primeiro Elas serão lançadas Lá no aluno Do que Como que a gente Estava fazendo De costume Igual a Tia Patrícia Já colocou Como a gente Está a última aula A página 95 Então eu vou voltar Na página 94 Explicar 95 Para vocês Realizarem Igual na sala de aula Então a Patrícia Explica a atividade E você tem que ter Autonomia Para realizar A atividade E é isso que eu penso Que está acontecendo Na casa de vocês Não é? Eu penso que vocês Tenham uma rotina Todos os dias Aquele horário Abrir na página Lá no Facebook Olhar Abrir a página Fazer com autonomia Atividade Depois que busca ajuda Porque é assim Que acontece No nosso tal De aula O que vai acontecer Aqui Tá bom? Então antes Da aula Vocês vão lá Avisores Aulas no grupo Ó a Tia Patrícia Colocou com a aula Por exemplo Hoje é português Português ok A gente tem uma aula Amanhã a aula Aqui Na videochamada De ciências Mas a Tia Patrícia Nós não temos Aulas de ciências Amanhã No nosso cronograma Não tem problema Mas amanhã Lá no Facebook Eu vou colocar Aulas de ciências Porém Com a data Correta Tá? Mas Vai ser Aulas de ciências Então se eu colocar Lá os textos Eu gostaria Igual que a gente Estava fazendo Na sala de aula Vocês lerem O texto Porque aqui O nosso tempo Não dá pra ler O texto Porque se a gente Forer todos os textos Nossa aula Só vai ser Só pra ler texto Então vocês vão Ler os textos Tá? Entender Grifar as partes Mais importantes Realizarem As atividades E aquelas Que vocês sentirem Dificuldade Vocês vão colocar Um pontinho De interrogação Que agora Aqui na videocham Tem como a gente Se comunicar Ok? Veio a dúvida Também na hora Da explicação Tia me perdi Imediatamente Porque eu só Nem o microfonezinho Levanta o bracinho Eu só no microfone E Tia me perdi Onde a gente tá Mesmo O que pode acontecer Tia eu não entendi Essa parte Eu poderia Explicar novamente Tá? Não fica com dúvida Tia Patrícia Explicou Eu não entendi E já acabou a aula Não Imediatamente Tia Patrícia Poderia me explicar novamente Porque eu não entendi Essa parte aqui Tem que perguntar Tá bom? Aqui pra gente tirar As dúvidas Combinado Sempre com o microfonezinho Desligado Sempre lembrando Tá bom? Então vamos lá A nossa aula de português Hoje eu coloquei A página 95 Porque vocês iniciaram Lá na página 94 É Ortografia O uso do G E do J Nossa Palavras com G Com J Né? É fácil Não sei o que Né? Pode Mas Ela Se a gente for colocar Há uma complexidade nela Sim Né? Quanto eu uso O G Com quanto eu uso O J Nas palavras Quanto o G Ele está Com o A O E o Eu não vou ter problema Porque G A Eu vou ler G G O Eu vou ler G G U Eu vou ler U Então não tem problema Por exemplo Se eu vou escrever a palavra Gato Eu não vou ter problema Para Escrever a palavra Gato Porque G com A Vai dar o som B G Eu não vou colocar Gato com J Então se não Eu vou ler Jato E jato É uma coisa totalmente Diferente do animal Eu estou citando ali Na minha frase No meu texto Que eu vou escrever Como gato Já quando vem Acompanhado Das vogais E E i E aí que está Que vem a parte complexa Né? Porque J Com E Com a vogal E G G G Com a vogal E G E aí Então pra isso Tem regras Dentro da autografia Que a gente vai ensinar Então é isso Tia Mas aí Tem as regras Que são as Exceções Né? Então na página 94 Vocês colocaram I É Que você tem que procurar Doutros, jornais, sites Palavrinhas com G e G Então o G Acompanhado do I E do I Vocês fizeram isso já? Escreveram as palavras? Não 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 fizeram ainda? Eu fiz todas as atividades Que veio no aluno dos Vem aqui 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 Então Então Essa atividade Vem aqui Semana passada Vem aqui Repare Não vem 94, né? 94 Eu fiz Eu fiz Eu já fiz Palavras com G Eu não fiz Eu não fiz Eu não fiz Eu fiz Já fiz, a Patrícia Ok Parabéns Eu tenho que dar isso mesmo Porque Não pode ficar Eu não fiz Eu não fiz É só ele Estou segurando Que o coronavírus Está super Vamos combinar Todos os dias Estou lá no Facebook Tá Gente, eu vou Com o vizinho Calma Calma E Patrícia Patrícia Estou falando Mãe do Lorenzo O som está ruim Eu acho que tem Alguns microfones ligados Não estou conseguindo Te ouvir Eu sei que é novidade Querendo falar Todo mundo Querendo mexer Mas vamos acompanhar As regrinhas Tá? No momento que a Patrícia Fala O microfone desligado Senão não vai dar certo Tem gente ligando o microfone Como eu já falei Eu estou aqui desligando Tá? Eu já dei o sinalzinho Que a regra é desligar o microfone Se eu ver que o aluno aqui Na minha tela Dá pra ver Eu vou desligar Tá bom? Senão fica difícil mesmo De ouvir o áudio Assim Munte de microfone Tudo ligado ao mesmo tempo Combinado? Dedinho Combinado? Ok Então nós vamos fazer assim Já que muitos falaram Que não fizeram atividade Se a gente vai pra sala de aula Todos os dias A gente tem que fazer atividade Não é? Vem vai pra escola Vem vai pra escola Lógico que não Aí nós temos As nossas disciplinas Do dia E nós vamos realizar As atividades Aqui o que está acontecendo Também pessoal É a mesma coisa Nós não podemos sair Dessa rotina E não Vocês tem que Todos os dias Fazer atividade Todos os dias Tem atividade Lá no Facebook A mamãe O papai O responsável Tem que entrar Você tem que Visualizar lá Quais são as páginas Qual é a disciplina Qual é a página Que está pedindo lá Ou as páginas E realizar as atividades Não pode acontecer Não pode acontecer de não fazer Veja bem Agora a Tia Patrícia Falando que está A revisão da página 94 De uma atividade Que eu já passei Semana Passada Daqui a pouco Eu já vou enviar a comissão Então muitos alunos Disseram que não fizeram Tia Patrícia Ficou triste Não gostou Tá Porque todos os dias Você tem que ter a rotina De estudo Olhar no alunos Qual é o melhor horário Para você fazer a sua rotina A sua atividade É pelo horário da manhã É pelo horário da tarde Você tem que escolher O que é melhor para você Na sua casa Realizar a atividade Se não Tia Patrícia Não vai gostar Vai ficar triste E olha Enquanto escola O melhor para vocês Tia Patrícia Está em casa trabalhando Eu não quero Eu não estou aqui Porque eu quero Deus me livre Eu queria estar na sala Outra aula Nossa Meu sonho Ela está agora Nesse momento Lá com vocês Não a gente Vendo aqui Graças a Deus Que tem esse Essa tecnologia Essa oportunidade Né Mas Você tem que seguir Aí na casa de vocês Essa rotina Tá? Como se estivesse Na sala de aula Todos os dias E aqui Porque Atrás disso tudo Tem muita gente Trabalhando ainda Tá? Na escola Está todo mundo Trabalhando A parte administrativa A tia Carla Que está lá A tia Patrícia A tia Elisângela Tudo lá E a gente aqui em casa Recebendo as informações Para a gente fazer O que há de melhor Para vocês Porque vocês Não podem parar De estudar Tá bom? Não podem parar De estudar Ah, então Agora a gente Começa a aula Né Uma aula Que já passou Que a Patrícia Aulas que estão lá Não entendi Essa questão Ah, eu vou colocar Um pontinho De interrogação Aqui Quando nós tivermos Lá na aula No nosso encontro Marcado Eu vou perguntar A tia Patrícia Sobre essa questão Aqui Que eu não entendi Mas primeiro Você tem que tentar Ler Reler Tá? Tem que tentar Ler uma vez Ah, já não consigo Não Você já salve Um ano Tá bom? Já tem que ter Essa autonomia De realizar As atividades De uma boa Lentura Tá bom? Pra quarta, né? De uma boa Interpretação Do enunciado Do BDC Sem denunciar Ok? Então agora Seguindo aí Na página 94 Quem fez Parabéns Ok? Já sabe O que a gente Vai falar E Quem não fez Ainda Depois que terminar Essa aula Aqui Né? Já que já tá ali No clima Já tudo Vão fazer Tá? Não deixem De fazer Pra não Acumular Fala, Raia Tia É pra fazer A página 95 Aqui? A página 95 Que eu coloquei Ontem Eu vou explicar Agora Tá bom? Fala, Camila Camila Alívia Seu Seu Me Trofones Primeiro Ah, verdade A 94 E a 95 Eu fiz Mas a de cima Também era pra fazer Né? Que eu fiz Eu não sei se pediu Pra fazer Tia Patrícia Tia Patrícia Maria Com qualidade Tia Patrícia Tia Patrícia Lorenzo Lorenzo Tia Patrícia Porque não tem como fazer É ver se o cérebro Parar Eu não consegui Fazer Não, tá bom? E quando o cérebro E quando o cérebro Continuando Continuando aí Eu vou explicar Então Aqui a questão Do G E do J Não é? Como o Tia Patrícia Diz Na primeira aula Você quer contar A nossa língua Portuguesa Não é Uma língua Brasileira Né? Nós Como nós tivemos Aqui Muitos Inigrantes Que vieram pra cá Logo no período Da polinização Primeiro Que só Tinha os índios Então a língua O guaraní Uma das línguas Né? O guaraní Aí chegaram Os portugueses Tia Patrícia Eu não tô te ouvindo Direito Aí vieram Tem microfone Me dá Aí vieram Os italianos Né? Então Muitas línguas Juntas Que trouxeram A linguagem deles A cultura deles Então Por isso Que quando a gente Vai estudar Língua Portuguesa Que a gente Vai trabalhar As regrinhas Tem exceção Né? Porque aí a gente Vai escritando Nossa que beleza Só faço Só seguir Essa regra Que Já aconteceu Isso na sala De aula A gente estudou Não é? Só seguir Essa regra Que olha Pronto Já aprendi Aí você vai Ah não Não tem exceção E essas exceções Aí que faz Como vocês já estão Ali Olha No ritmo Vocês já vão Realizar Atividade Combinado Então prestem Atenção Leia as palavras Nesse Nesse retorno Aí prestem atenção Nas palavras Viagem Com G Então aí na página 95 Ok? Lorenzo Página 95 Todos olhando Para o livro E aí Nesse retorno Aí nós Temos a palavra Viagem Com G Viagem Com J Perrugem Com G Emperrugem Com J Mas na hora De ler Eu não falo Não Que se é com G Ou com J Não é? Não devo falar isso Devo ler Viagem Viagem Perrugem Emperrugem E na hora De escrever A palavra Viagem Por exemplo Quando é Que eu vou Escrever Com G Quando é Que eu vou Escrever Com J Aí então Entra uma Regrinha Porque Quando as palavras Viagem E perrugem Estiverem Com J É sinal Que dentro Da classe Dramatical Da língua Portuguesa Elas são Vérbios Se elas Estiverem Com G Dentro Da classe Dramatical Elas são Substantivas Tem isso também Sabia? Então é uma regra Que a gente tem Que prestar atenção Por exemplo Eu vou escrever A palavra Viagem Uma frase Então que ela seja Da classe Dramatical Verbo Então ó Ontem eu viajei Com J Hoje eu viajo Com J Amanhã Eu viajarei Com J Por que Tia Patrícia Com J Porque Eu usei Dentro da minha frase Usei como Verbo Ontem eu viajei Hoje eu viajo Amanhã Eu viajarei Tá vendo que foi um verbo? Eu conjuguei o verbo Viagem Nos tempos Passados Prefere Com presente E futuro Ah, mas eu vou Tia Tá fazendo Muito Eu não entendi Meu Deus Que áudio travado Foi esse? Sei lá Tá travado Desliga o áudio Oi Microfone Agora é a hora Só de ouvir Tia Patrícia Tá? Então vejam bem E aí Então eu tenho que ver Na hora eu vou usar a palavrinha Dentro da minha frase Ou do meu texto Lá no contexto Que ela vai ser Dentro da classe gramatical Bem bom Substantivo Tá? Ah, se eu for usar Como substantivo É com G Como verbo Com J Tá? Então É Eu vou falar a frase assim Ontem eu viajei Então é com J Porque verbo É uma ação Eu fiz uma viagem E fiz Então é uma ação Toda vez que eu praticar Uma ação É o verbo Então você é com J Ontem eu viajei Hoje eu viajo Olha que tu ama Amanhã eu viajarei Olha Eu vou praticar uma ação De fazer uma viagem Então é com J Quando dentro da classe gramatical Não é um verbo Eu não vou usar como verbo Eu vou usar como substantivo Então é com G Olha como eu vou usar Como substantivo Em que ano Ontem eu viajei Com J E minha viagem Foi muito divertida Então quando eu falo Minha viagem Foi divertida Arthur presta atenção Minha viagem Minha viagem Foi divertida Olha Eu não estou falando Mais de uma ação Eu estou falando Isso do substantivo Deu pra entender? Ó Quinto ano Vou falar assim Quinto ano Ontem eu viajou Esse viajou Eu estou jovem Porque eu fiz uma ação De viajar Então é um verbo Aí eu vou falar Mas nossa Quinto ano A minha viagem Foi muito divertida Minha viagem Olha Eu não estou fazendo Mais de uma ação Estou falando Como ela foi Divertida Então aqui Ela vai entrar Com muito substantivo Então ela vai ser com J Essa é a diferença Eu já vi muitos Aí na minha sala de aula Quando vocês Produzem o texto E vocês confundem Então pra não Confundir mais Peguem o lápis Ali Nesse retorno Onde está Viagem Interrugem Com J Puxem a setinha E coloquem Infernos Onde está o nome Viagem Com J Interrugem Com J Puxem a setinha E escreva Verbos Toda vez que eu praticar Ação de viajar Ou Verbo De Interrugem A Ou Pontão Que você vai usar o nome Interrugem Para Para os Pontões Não Interrugem Toda vez que eu Vou usar Essas palavras São Inferno Escreveram aí Pra não Confundir Pode estar escrito Viagem Interrugem Com J Puxem a setinha E escrevam Substantivos Igual que a gente faz Em sala de aula Quando a gente dá Informação Para vocês Ficarem atentos E escreverem Pra na hora Que tiver Vão Vida Na hora De fazer Atividade Volta lá Que tem Informação Ótima Aluno Estudioso Faz isso Vai escrevendo Que a professora Vai falando Deu pra entender Então Viagem Com G Interrugem Com G Substantivos Viagem Com J Interrugem Com J Ver Doce Escreveram aí Parabéns De muito Aluno Escrevendo Tá E aí Dentro da regrinha Também Tem as palavrinhas Com G Quando termina Vinhagem Vigem E Ujo Ágil Como estágio Égio Como privilégio Ógio Como relógio Ujo Como refúgio Tá Tem as regrinhas Também Na número Cinco Ainda No pontinho Ali No quadradinho Vocês vão indicar Então Que classe Gramatical As pertenças O que a Patrícia Falou até agora Se É Viagem Interrugem Com J Ela está Na classe Gramatical Dos verbos Se é Viagem Interrugem Com G Elas estão As palavrinhas Estão Na classe Gramatical Do substantivo Deu pra entender? Na número Seis Vocês vão Formar Palavras Virizadas Lembra que nós Estudamos Lá na nossa Sala de aula Sobre substantivos Primitivos Identados Lembra Bom João Reiro Lembra Substantivos Deu Palavra Lembra O que você Falou Travou Tudo Pra mim Travou 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 Tudo Travou 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 Não consegui escutar Eu não consegui escutar Eu não consegui escutar Eu não consegui escutar A aula Não é que a gente está começando Hoje Ok Tá ok Agora Sim Ok Eu não entendi Melhorou um pouco É Ok Vamos Vamos repetir Porque depois a gente Tem que entender Então Então a gente está vendo Aí mesmo O que está acontecendo Depois nós vamos ver Aí esse áudio Tá Então vou repetir Aqui ó Todos na página 95 Todos Sim Estão ouvindo Agora Ok Agora Todos Estão ouvindo Sim Então tá Vou repetir Tá bom Sim Sim Todos no número 5 Aqui nós vamos Ver Palavras Como um dos reis J Que depende Da regra Pode ser Entendido Então uma palavrinha Que está aqui Por exemplo Viagem Que você Entendeu muito Eu já vi você Entendendo mesmo As situações As casas Se confunde Realmente Porque Se eu for ler Viagem com G Viagem com G É o mesmo Né? Né? Ó Viagem com G Viagem com G Eu falo a mesma coisa O mesmo Com Porém Na hora da escrita Aí vem a pegadinha E aí E agora Eu vou escrever Com G Eu vou escrever Com G Então Tia Patrícia Estava falando Que Quando você for Escrever a palavra Viagem Que você for usá-la Como uma ação Que a ação é verna Quando você for usá-la Como uma ação Que ela será uma ação Dentro do seu texto Ou da sua frase Ela vai ser sempre Com G Exemplo Tia Patrícia De uma ação Que eu vou usar Viagem com G Ontem Eu viajei Quinto ano Hoje Eu viajo Quinto ano Amanhã Eu viajarei Todas essas palavras Que eu usei São ações Do passado Que eu prefiro Do ontem Que é presente Hoje E que é futuro Amanhã Então Se dentro da minha frase Do texto Eu utilizar essas palavras Como ação Elas serão Conjotadas Tá Ontem eu viajei Hoje eu viajo Amanhã eu viajarei Sempre com J Eu pratico uma ação Estou viajando Tudo dentro do meu texto Eu vou usar essas palavras Dentro da classe Dramatical Como substantivo Eu vou usá-las com G Exemplo Exemplo Tá travando Não O meu não Sim Tá travando Vocês Tá travando Tá travando De vocês Tá travando O meu Tá travando O meu também Tá travando O meu não Não Tá travando O meu não A maioria Está ouvindo Direitinho Dá um sinal Deixando A maioria Está ouvindo Direitinho O meu parou De travar Eu tô ouvindo Direitinho Eu tô ouvindo Direito Agora Isso Muito bem O meu ainda Tá travando Tia Eu ainda tô conseguindo O meu dia Então vamos lá Continuando Deu pra entender Dentro da classe Dramatical Como eu vou escrever Viagem com G Com J Que é o verbo Sempre com J Eu vou praticar A ação De viajar Se eu for usá-lo Como substantivo Olha Eu vou colocar As duas palavras No substantivo E no verbo Dentro de uma frase Olha bem Quinto ano Ontem eu viajei Com minha família Acho que é assim Tá Olha Mas foi uma viagem Maravilhosa Viagem maravilhosa Vejam bem Que eu usei Viagem Com o sentido Maravilhosa Como adjetivo Né? Então Aí Ela entrou Com Com o G Porque foi o sentido Tá bom? Deu pra entender A diferença? É isso que vocês vão explicar Nesse quadradinho aí Que classe gramatical Pense Se é com G Classe gramatical Pego Se é com J Classe gramatical Do substantivo Na número 6 É um assunto Também Que nós já vimos Na nossa aula presencial Palavras No primitivo Né? Que são os substantivos E os derivados Lembram que Nós vimos lá Se a palavra No substantivo Primitivo Que já existe A palavra Que já nasceu Que é primeira Primeira Se ela tivesse com S Se eu fosse formar derivado Continuaria com S Lembra? Lógico que nós vimos Uma exceçãozinha lá Mas lembra que é assim? Aqui também Vale para palavras Com G E com J Se na palavra Primeira Que nós chamamos De substantivo Primitivo A palavra Foi escrita Com J Todos os derivados Que eu for fazer dela Serão com J Se dentro da palavra Primeira De substantivo Primitivo A palavra É escrita Com G Todos os derivados Dessa palavra Que eu for Escrever Serão Com G Ok? Por exemplo Na letra A Loja Loja É escrita Com J É a palavra Primitiva É a palavra Primeira Loja Então dessa palavra Eu quero escrever Derivado Eu vou escrever Lojinha Lojona Lojista Lojista E aí? O loja Com J Se eu for escrever Lojista Eu não vou escrever Com G Se eu for escrever Lojinha Eu não vou escrever Com G Tinha Mas lojinha Se eu escrever Com G Eu vou Ler lojinha G e I Ah tá Mas lá na palavra Primitiva O loja Com G Com J Então eu não posso Lugar isso Na letra B Massagem É com G Palavra primitiva Primeira Com G Aí eu vou formar Tá pedindo aqui Palavras Vocês podem formar Duas ou três palavras Tá Massagem Aí eu vou escrever Aí deixa eu pensar Numa palavra Que pode derivar De massagem Ah Massagista Vou escrever Massagista E tu lá Escrevi com J Tá certo? Massagista Com J Ó Massagenzinha Tu lá Escrevi com J Ah tia Mas se eu for Aí vai dar o mesmo Com Ah mas peraí Eu vou lá Olhar na palavra Primitiva Massagem É escrita Com T G Então se eu for Escrever Massagista Massagenzinha Então eu vou ter Que cumprir A regra E vou ter Que escrever Escrever Com G Tá bom? Nós já estudamos Muito bem nisso Na nossa aula De perguntar De No ponto G Se a palavra Primitiva É com J As que eu vou Derivar Serão com J As palavras Primitivas Que são com G As que eu vou Derivar Também serão com G Aí nessa atividade Número 6 Vocês podem Escrever Uma duas Ou três Tá bom? E aí no quadradinho Você vai explicar O uso das letras G ou J Na escrita das palavras Derivadas Em relação A primitiva Vocês podem escrever Essa regrinha aí Se na palavra Primitiva Foi escrita Com J As palavras Derivadas Deverão estar Deverão estar Com J Se na palavra Primitiva Ela estiver Escrita Com G As palavras Derivadas Também Deverão ser Escritas Com G Tudo bem Entendido Até aí Ok Vamos para Número 7 Leia as regras De uso Da letra G E depois Que vocês Entenderem As letras Da pergunta É Pode dizer Uma cada linha Aí Umas três Ou umas cinco Tá? Que vocês Querem Encontrar No número um Tem assim Empregamos O G No substantivo Terminado Vem Agem Fijem E Ugem Ou toda vez Que a palavra Foi subsantível Igual que nós vimos Em termos Lá em cima No exemplo Podem Grifar isso Com marca texto Tá? Peguem o marca texto De vocês Vão lá No número sete Grifem aí Ó Empregamos O G No substantivo Terminado Tem Agem Olha o exemplo aí Pelagem Igem Olha o exemplo aí Vertigem Eugem Olha ali Perúgem Então vocês Então vocês vão Grifar Essa regrinha aí Pra não esquecer Então se for Substantivo Lembrar disso Hein? Plácio Gramatical Substantivo Terminou em Agem Ingem E urgem Sempre Será Conjento Gente Parece Bem Compréstico Né? Mas eu quero que vocês Entendem as legrinhas Porque na hora de praticar Você escreveu o seu texto Escreveu a frase Vocês tem que lembrar Dessas legrinhas Então você tem que compreender Muito bem as legrinhas Então marquem ele Com o marco Apenas vocês Pra na hora de escrever Pintou a dúvida ali Hum Agora com G ou com J Voltem sempre Uma regrinha Tá? Que eu não posso Ter inventando palavra Colocar com G Com J Não Então tem regrinha Eu tenho que obedecer E eu tenho que entender Temos que compreender Então se é Substrutivo Terminem Lênhagem 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 Olha a regrinha Número 2 Também com o marco A texto Entregamos O G Nas palavras Que terminam Ágio Exemplo Estágio Égio Exemplo Privilégio Ógio Exemplo Relógio E Úgio Exemplo Refúgio Também uma regrinha Que deve ser seguida Então gritem Também aí Depois de entender As regrinhas Compreender Seguindo a regrinha Vocês vão escrever De 3 aos 5 palavrinhas Está embaixo Nessas linhas Ok Tia 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 Fala Tia A internet caiu E eu ouviu o que você explicou A sua internet caiu Sim Sim Vou dar uma repassada Rapidinho Mas aí Como vocês Sabem Na aula do bilhetinho Que os pais receberam A transmissão Essas aulas são gravadas Tá Depois eu te abraço E o anjo Vamos passar o livro Mas eu vou repetir Rapidinho então Tá Júlia Tá bom Você parou em qual parte Que a sua internet caiu É na questão 6 Ah na questão 6 São os substantivos Lembra que nós estudamos Os substantivos Primitivos e derivados E na regrinha dele Por exemplo Todas essas palavras aí Dentro da palavra primitiva Primeira Se ela for com J E aí você vai escrever Duas ou três palavrinhas Derivadas dessa palavra Ela tem que ser com J Por que Tia Patrícia Porque na primitiva Está com J Na palavrinha primitiva A palavra é escrita com G Então se você vai escrever aí Aí eu vou escrever Três palavrinhas derivadas Então se massagem A primitiva é com G Você tem que continuar com G Tá bom Júlia Tá Então se massagem Nós estudamos o substantivo E na número 7 Você vai gripar Com seu marcatexto A regra 1 e 2 Para melhor compreender Na hora que você vai fazer a atividade Que palavras Que palavras no substantivo Que termina em agem Igem e ugem Sempre serão com G Isso aqui nos ajuda bastante Para a gente compreender a regrinha E palavras Que palavras Seriam em agem Ejo, ojo e ujo Também grite aí Essa regrinha Elas tem G também Na sua escrita Ok Fala Lorendi E se na palavra E se na palavra primitiva Não tem G nem J Mas a derivada vai ter Qual a gente coloca? Tá, mas que exemplo Você pensou? Eu não tenho exemplo Não, mas é possível Vai sempre a palavra Se eu for com G ou com J Tá Isso acontece Lorendi Lá na palavra com S Na palavra com S Por exemplo Se uma palavra com S primitiva É com S Ela sempre vai ser com S Se na palavra primitiva Não tiver S Ela sempre vai ser com Z Aí nós temos uma regrinha para isso Mas eu tenho que tentar acontecer Dela ter o G e o J Tá? Porque no número 6 Olha ali Tem três palavrinhas Tem quatro palavrinhas Que estão com J e com G Então você vai seguir Você vai seguir essa regrinha aí Se ela é com J Palavrinhas derivadas Você tem que colocar com J Mas não tem nem G nem J no início? Mas aí não vai ter Isso acontece lá Igual que a Patrícia falou Com S Tá? Por exemplo A palavra Não tem um S Aí sempre você vai colocar Pela regra Com Z Quando você vai derivar Se é com S Vai continuar com S Não é com S Vai continuar com Z Tá? Mas aqui vai acontecer Sempre com G e com J Por causa do som Que nós estamos trabalhando Com a ortografia do G e do J Que tem o mesmo som Quando a gente fala Mas porém na escrita Na hora que você vai escrever Você tem que prestar atenção Nas regrinhas Tá? Que as regrinhas são essas aí Tá bom? Fala quem é Raila Tia Eu não entendi a 6 O quadradinho da 6 Explique o uso das letras G Ou J Na escrita das palavras derivadas O que você vai colocar aí? Eu não entendi essa daí Então, se a palavra primitiva Estiver escrita com J Se você for fazer derivado dela Ela vai ter que ser escrita com J também Olha a primeira palavra aí É o que na letra A? Tá, Raila? É, ojo Não, a primeira palavrinha primitiva Na letra A é o que? Ah, ojo Ojo é escrita com o que? J J J J Aí você quer escrever a palavra? Logística, você falou? Sim Então Se a palavra primitiva loja É conjota A regra quer dizer Que quando você for escrever A palavra logística Ela também deverá ser conjota Porque na palavra primeira A primeira palavra é conjota Se na primitiva A, Raila Tiver G Quando você vai derivar uma palavrinha Ela vai ter que ser conjota Então a regra é essa aí Que você vai explicar No quadro Pra que é, Henrico? Ok? Tudo bem, pessoal? Tô de calcinho Aí na próxima aula de conteúdo Eu vou voltar aqui nessa atividade Que agora você vai realizar Tá? Vocês vão reler Essas regrinhas que estão ali Tá bom? Vocês vão fazer a atividade E de tudo ainda tiver dúvida Vocês vão escrever essa dúvida Colocar um pontinho de interrogação Tá bom? Ah, e outra coisa Antes de encerrar Na aula Amanhã Nossa aula O que é? Quem quer abrir o nosso Programa De aula Em nossa agenda Amanhã Não tem ciências Não é? Um de vocês Olhando o nosso horário aqui Mas Quando vocês tiveram horário Vocês terão o que? Daqui a pouquinho Lá no Facebook A Patrícia vai colocar A aula de ciências De amanhã Então o que vocês vão fazer? Agora vocês vão terminar De falar isso Depois Vocês vão entrar lá No Facebook E já estará lá Discriminada A aula de ciências De amanhã Mas eu quero que vocês Leiam os textos Tá? Das páginas Que estarão lá Porque é que no nosso tempo Não vai dar Pra ler o texto E nós já estávamos Treinando isso Em sala de aula Vocês Lerão o texto Pra quando A gente Realizar E explicar As atividades Vocês já saberem O que estará acontecendo Porque vocês Já leram o texto Tá? Porque se a Patrícia Dá aqui a aula Porque Já leram o texto Quem já leu o texto Vai entender a aula Do que a gente está falando Se a gente não Amor Se a gente não Se você Ou estiver aqui falando E você não leu o texto Vai ficar difícil Compreensar Combinado? Que bom Tá? Tia É a autonomia De ler o texto Tia 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 Repete o que você falou agora Que bugou pra mim Quando você falou Qual? Número 7? Ciências Ah, de ciências? Daqui a pouco Vou colocar Porque amanhã No nosso horário Não tem ciências Mas a programação Daqui da videochamada É a aula de ciências Então, tia Patrícia Vai colocar lá No aluno De book A data normal Da aula de ciências Mas ela será Para amanhã Tá? Então, daqui a pouco Eu já vou digitar Tá bom? Tia Patrícia Vai Vai Incluir aqui A aula Eu vou digitar Ciências Vocês vão Estudar Ciências Porque amanhã A aula será De ciências Tá? Ah, tia Mas o horário É o que? Mas nós não vamos Seguir isso daqui não Nós vamos seguir Aquele Que te acalma Não te acalma Que te acalma Tá? Fala Bruninha Tia, e a prova De ciências? Pois é Quando nós retornarmos Nós vamos ver Isso aqui Tá, Bruna? Por enquanto Nós vamos fazer O que nós Queremos O máximo De fazer, tá? Porque a gente Está precisando Melhor possível Para você Então, quando nós Retornarmos Nós vamos ver Tudo isso aí Nós vamos retornar Essas atividades Fazer uma revisão A correção Aí depois Nós vamos pensar Nas provas Tá? Mas não vai ser assim Ah, vou chegar Essa semana Olha, já vai ter prova Não se preocupem com isso Tá bom? Nós vamos chegar Nós vamos revisar Nós vamos remarcar As páginas Tá? Se tiver que remarcar Tá bom? E isso tudo Está sendo pensado Com maior caramba Vocês não serão Para esses casos Tanto aí Tia 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 Você pode falar De novo Tia 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 Quem está falando? Tia, fala de novo Que bugou Aqui Está bugando Ah, tá Você quer Onde foi que bugou O seu livro? Bugou quando você começou A falar Assim, da aula Da prova Ah, não É porque a Bruninha Perguntou Sobre as provas Eu falei Que nós estamos Ainda com a versão Então vocês Não se preocuparem Com isso agora Tá? Que nós não vamos Chegar lá Ai, para retornar Como, né? Já tinha ido As páginas E o conteúdo Vocês não vão Se preocupar Com isso agora Tá, Yasmin? Nós vamos chegar Fazer a revisão Tá bom? Vai ficar sendo assim Pensado Com carinho Tá do lado? Comendo E aí, pessoal Nós vamos encerrar A aula por hoje Bom dia É, quando você Estava explicando Para a Raila Aquele quadradinho Da questão C Saiu Do Zoom Aqui Depois De uma entrega Porque a entrega Bom dia Quando você Estava explicando Para a Raila Que ela não tinha entendido Aquele quadradinho Da questão 6 Caiu Saiu Do Zoom E aí Desligou No celular Ah Deu problema No celular Ah, é Deu problema Não Você vai Escutar É Primeiro Você vai fazer A tipagem Não é? Se a palavra Primitiva Se a palavra Primitiva Ela estiver Se a palavra Se a palavra Derivada Se a palavrinha Derivada É com G Ó Se a palavrinha Primitiva É com G Todas aquelas Que você Poder Primitiva É com G Então é essa É que eu vou colocar aí Tá? Para uma coisa Salve É com G Ó Se a palavra Primitiva É com G Palavras Deve ser Com G Primitiva Você vai dar uma nova João P Não tá? Fala João P Eu também não ouvi Às 7 Porque Saiu Não ouvi Mais ou menos Até você Falar da prova Pois é Tem que prestar atenção Aí no No computador Se eu acho Vocês estão Aí Né Porque você Tá bom? Tá bom? Quando nós retornarmos Isso vai ser Tudo explicadinho Nós não vamos chegar E vocês já vão fazer Prova Tá? Nós vamos Pener Aí Depois nós vamos Pensar Né África Tem que pensar Com muito carinho Para não prejudicar Vocês Em nada Que nós não queremos Isso Deus me Atenção Tá bom? Então, pessoal Não Não, tia Acabou Ah, tia Legal, né? Mas nós não podemos Interpassar Porque tem outros Professores Um grande beijo Tchau Patrícia Tchau 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 Obrigado.